Internautas registram o exato momento que vem chegando água do rio Banabuiu nas cabeceiras do município de Morada Nova, o vídeo foi enviado à equipe do site Kixeramobin News. O registro foi feito na tarde desta sexta-feira 26 de março de 2022, no exato momento em que estava chegando água do rio Banabuiu, em Morada Nova. Segundo o internauta essa água desce em direção ao município de Limoeiro do Norte e segue para o rio Jaguaribe. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e receba todos os nossos vídeos em primeira mão. Primeira saída do rio Banabuiu chegando em Morada Nova. Morada Nova, Ceará. E Xeramobin News, onde as notícias chegam em tempo real.